Rapaziada, passa nesse canal pra ser aqui, já tá quase batendo mil inscritos, dá uma força lá, tamo junto é nóis Salve, salve rapaziada, beleza mano, seja bem-vindo a mais um videozão insano aqui no canal No videozão de hoje eu vou encher as duzentas do Renato Garcia de som e vou lá na favela fazer barulho Beleza rapaziada, eu espero que não dê ruim, certo? Tô aqui com essa coimbosa aqui, insanamente insana, dá uma atenção nessa Kombi, se liga Olha a quebra de asa aí com o paredão aí, dá uma atenção na família, que top Vamos dar um cheiro aqui na nossa oficina aqui do som, já esbaraçamos aqui o som, não tem problema Vamos aqui na oficina de som automotivo, certo? Vamos deixar aqui o paredão aqui fazendo alguns ajustes aqui nele, certo rapaziada? Vamos fazer aqui alguns paredão, algumas ideias, véi Vamos mexer aqui nesse paredão aqui, véi, vamos ver aqui um mais top, véi Tem esse aqui rapaziada, esse aqui eu curti, véi, opa aí, véi Que da hora esse daqui, véi, tem esse aqui também que é top Esse aqui também é top E esse aqui também, não, esse aqui não é top não, esse aqui é puro vazio, beleza? Esse aqui tá da horinha, deixa eu ver, tem esse, véi Temos esse aqui também, e esse aqui nós tá, vou deixar esse daqui, família, ó Eita, tá parecendo um homem chifrudo, se liga Dá atenção Ou esse aqui, véi, qual que vocês acham? Ah, vou deixar esse daqui Vamos botar aqui uns ledzinhos, eita, ledzinho insano, minha tropa Olha pra isso aí, véi Vamos customizar aqui esse led, ó, tem led, vou deixar vermelho, ó, o cachorro latindo aí, ó Vamos deixar vermelho mesmo A cara do freio da Blaze, rapaziada, vou deixar o paredão aí, mano E vou, é, lá na casa do Renato Garcia agora Tá ligado? Vou tá indo lá pegar L200 lá Certo, rapaziada, mas primeiro, mano, eu tenho que passar ali Na oficina pra pegar o Jetta do Gui que ele me pediu, tá ligado? Essa Kombi aqui, mano Ela, eu vou deixar ela já lá na oficina já E vou pegar o Jetta do Gui que tá aqui, mano, já vou levar, tá ligado? Beleza, família, já estamos saindo aqui já da oficina já Com o Jetta do Gnobre, rapaziada Dá atenção aqui, véi Que top esse Jetta, véi, ó Cê tá louco, véi É uma parada que eu acho massa, véi No Jetta, véi Que deveria ter mais carros aqui, ó É isso aqui, rapaziada, ó Eita, agora eu não sei como é que é a Brutato Solar, véi Onde é que é a Brutato Solar aqui, minha família? Que eu esqueci, véi Ah, não, mano, eu esqueci Onde é que é a Brutato Solar, véi Ah, que rapaziada, dá uma atenção Não pegar a talidade desse carro, irmão É isso aí, véi Que top, esse carro aqui é muito lindo, véi Eita, bugou aqui o bagulho, mas beleza Vamos pegar aqui a L200 do Renato Garcia E já já eu volto com vocês, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, já estamos aqui com a L200 Triton do Renato Garcia Com a monstruosa aqui, beleza? Vamos voltar indo lá agora na oficina, rapaziada Na oficina lá de sons Automotivo lá de carro lá, certo? Vamos lá Buscar o nosso paredão lá, insanamente sano Que a gente montou aí mais cedo E bora tá aí lá no lindo, lá na favela Vai lá na favela fazer barulho lá, certo? Mas é bagunçado lá na favela, rapaziada Com esses paredão aqui, véi Espero que a polícia não esteja lá fazendo blitz Que nem da outra vez, né, véi? Porque da última vez que eu fui lá, véi A polícia ia cair numa blitz lá de surpresa E aí oito do Renato Garcia ficou de exemplo, rapaziada Se eu cair numa blitz hoje, eu dou fuga, irmão Sem dó Eu dou fuga, tá ligado? Se eu cair numa blitz hoje, meu parceirinho Eu dou fuga, tá ligado? Bora pegar aqui o paredão Se liga, dá atenção aqui nesse paredão, véi Eu só não dou fuga, véi Se esse paredão ficar fazendo zigue-zague Quero saber porque isso acontece, véi Quando eu boto os paredão ficar fazendo zigue-zague o carro Olha pra aí, véi Olha pra isso aí, rapaziada Fazendo zigue-zague sozinho, véi Olha pra aí Como é que dá fuga nesse negócio, véi? Não tem como não, véi Sem condição, irmão Beleza, vamos tá acelerando aqui Vamos na manha Olha, fazendo zigue-zague sozinho, véi Que porcaria é essa aqui, véi Olha pra isso aí Tu é doido, rapaziada Como é que dá fuga desse jeito, véi? Tem sem condição, irmão Sem condição, sem condição Não dá Bora, bora Tá metendo massa Certo Eita Bora, meu fio Anda Faz isso aí, rapaziada Mano, me explica porque que isso acontece, véi Esse paredão, véi Faz isso aí, rapaziada Não dá, irmão Não dá Não dá pra andar, não, véi Tá fazendo zigue-zague demais Vamos rebaixar L200 pra ver se fica do mesmo jeito, véi Vamos rebaixar L200 Eita, agora L200 não quer sair do lugar Vou aumentar de novo aqui um pouquinho pra cada Bora, L200 Anda, minha filha Anda, minha filha Bora Anda, minha filha Anda Agora sim, tá suave Agora tá suave, rapaziada Pronto, véi Bora entrar lá pela outra entrada lá, rapaziada Bora entrar lá pela outra entrada lá, véi Tá ligado Bora badalar lá com esse paredão, véi Cê tá doido Eu perigo o controle do carro, véi Não dá, irmão Como é que controla esse paredão aqui, véi Tá difícil demais, véi Eita, olha L200 cantando pneu aí, ó Se liga Cê tá louco, véi Ah, não Na câmera de dentro é melhor, véi Na câmera de dentro é mais fácil de controlar lá do que de fora Vamos entrar aqui Beleza Entramos Vamos na manha, rapaziada Vamos na manha Eu já vou entrar aqui pra ver se tá tendo blitz aqui, tá ligado Ah, não tá tendo não Já dá pra ver daqui que ele não tá fazendo blitz ali, véi E volta e meia eles tão fazendo blitz aqui, tá ligado Olha pra isso aí, véi Que loucura é isso aqui, véi Mano Esse carro tá fazendo zigue-zague aqui, meu parceiro Tu é doido, véi Olha pra isso aí, rapaziada Sem condição, mano Vou pegar aqui pra direita agora, véi Beleza Ah, não, véi De novo não, véi Ah, não, véi Eita, L28 não quer subir, véi L28 não quer subir, véi Aí, rapaziada Agora deu ruim, mano Deu ruim Certo Porque Se eu dar fuga aqui Eles vão vir atrás, mano Tá ligado Aqui dá pra me dar fuga ainda Mas eles vão suspeitar E vão vir atrás, tá ligado Então eu vou subir aqui, certo Porque eu não quero dar fuga não Que são desse jeito não, véi Tá ligado Vamos aqui na manha Vamos aqui na manha Desce do carro aí, cidadão Mandou descer de novo, véi Meu Deus Opa, cê guarda Você tá indo pra onde? Desce numa hora Desce com esse paradão Não, eu tô só dando uma volta aqui mesmo Pela favela Cê já ia bagunçar na favela Com esse paradão, né? Oi Seu, seu paradão vai ser apreendido aí, viu? Oxe Por quê? Por quê? Saber uma denúncia aí Que você tava fazendo bagunça Aqui outro dia na favela Com esse paradão aí Então ele vai ser apreendido Tá bom, véi Tá bom E o carro? Eu posso Posso Eu vou poder levar? Ou vai ser preso também? Não O carro tá com a documentação Tudo em dia Tudo certinho O carro aí Pô, cê pode pegar o carro E se sair agora Pode se sair com o carro aí E deixa o paradão aí Certo, certo Rapaziada, véi Deu ruim aqui, mano Véi, olha pra isso aí O carro tá ganhando de ser sozinho, rapaziada Olha pra isso aí, véi Mano Que loucura é isso aqui, véi Olha pra isso aí, rapaziada Nossa, véi Olha pra isso aqui Assim, véi É, rapaziada Deu ruim pra nós Mano Eles vão apreender nosso paradão aqui, certo? É Sorte que é o paradão, né, véi Que é meu mesmo É Não é do Renato Garcia Só L200 que é do Renato Garcia, né, véi Mas Nós vamos Colocar o paradão ali Encaixar ali Que Eles vão levar na viatura Tá ligado E aí Eu já já volto com vocês Beleza, rapaziada É, rapaziada Acabou dando ruim aí, né Vamos tá deixando aí o paradão aí Vamos tá voltando pra casa agora, véi É Sorte que não foi Que não é do Renato Garcia, né, véi Esse paradão é meu mesmo aí Acabou Ficando aí na Blitz Aí, certo? E Nossos planos Fui por água abaixo, né, véi Nós íamos fazer uma bagunça Aqui na favela Iamos sair tocando Paridão aí, né, véi Nós íamos fazer Uma bagunça mesmo, tá ligado? Mas aí acabou que A polícia acabou Atrapalhando essa bagunça aí, né Atrapalhando não, mano Fazendo o trabalho deles ali Né, véi Estão fazendo o trabalho deles ali Porque eu ia tá Atrasando incômodo ali Pra comunidade E eles estão fazendo o trabalho deles, véi Não acho que eles estão errados não Errado, quem tava foi eu, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Esse aí foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o likezão aí Compartilha o vídeo com seus amigos aí Tamo junto, é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.